Usa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do vale gosta de fuder em pé Então cê não faz a condição, naquele pico e na coreografia Então cê não faz a condição, naquele pico e na coreografia Que que na puta da pica, na puta, la que que na puta da pica vai Que que na puta da pica vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.